Eu sei que tem algumas pessoas que vêm aqui nos comentários dizer Pô, Colude, tu só fala de jogo que não vai sair nunca, de jogo aí que não sai, que não sei o que Ó, galera, eu leio os comentários, tá? E bom, pessoal, eu sei que alguns games, a gente comenta aqui, ainda não foram lançados e tal, mas estão chegando E pelo menos, pessoal, o jogo de hoje é um game que eu falo há um tempão E parece que finalmente este jogo vai chegar pra nós, tá? Estou aqui hoje falando sobre o jogo chamado Granblue Fantasy Relink, pessoal Um game da série Granblue, que é uma série que, inclusive, a gente só teve informação deste jogo agora Por conta do seu irmão mais velho, que é o Versus, ou mais novo, não sei na verdade Talvez o Versus tenha saído até antes aqui do Relink, né? Mas, pessoal, aliás, o Relink foi anunciado há um tempo, mas eu acho que o Versus foi anunciado depois, tá? É isso, ficou um pouco confuso a fala Por mais que o Relink pode ser mais velho em anúncio, o Versus já foi lançado Bom, pessoal, é o seguinte, vamos lá A gente sabe que a Platinum Games, lembra da Platinum Games aí? Que já fez bons jogos, mas também jogos meio complicados Pessoal, eles iniciaram o desenvolvimento do Granblue Fantasy Relink junto com a Psy Games Tem um tempão já, tá? Isso há seis anos É muito tempo, né? Depois a Platinum Games saiu do projeto A Psy Games ficou ali sozinha desenvolvendo o jogo e tal Então teve meio que uma, sei lá, alguns problemas em torno desse desenvolvimento E a partir dali, pessoal, eles que tiveram que tocar o projeto sozinho, tá? E durante esses anos, nós tivemos algumas gameplays, algumas informações Sempre foi falado que o jogo continuava em desenvolvimento Mas nunca havia ali, de fato, uma data ou algo do tipo Ou algo muito concreto E, bom, pessoal, pelo menos agora, tá? Tivemos informações importantes que vieram do Tetsuya Fukuhara Eu acho que esse é o nome dele Ele é o diretor da Psy Games, tá? É o seguinte, galera Rolou recentemente a Evo, que é o maior torneio de jogos de luta, né? Do mundo, Poco Lute Tá falando de RPG, jogo de luta? Calma, pessoal Lembra que eu falei do Granblue Fantasy Versus Que é o jogo de luta da série Granblue? Eles estavam lá, tá bom? Na Evo, teve o campeonato do jogo e tal Até rolou muitas discussões Porque não anunciaram, no caso, né? O rollback, o netcode rollback pro jogo O que é uma grande pena, né? Todos os jogos de luta estão colocando aí o rollback Mas, bom, pessoal Já que o Tetsuya tava lá na Evo O que a galera fez? Pegou ele e perguntou Meu amigo, como é que é? Vai falar aí do Relink ou não? E ele falou, tá, pessoal? E ele disse que em dezembro Nós teremos aí informações Aliás, muitas novidades do jogo Ele diz aqui Mas, ele comentou, pessoal Que o Granblue Fantasy Relink Já está na sua fase de polimento, galera Pois é, ele diz aqui que o jogo Eles estão ali naquela fase de Arrumar a parte gráfica Consertar bugs e coisas do tipo E que essa é uma das fases finais Do desenvolvimento do jogo Por mais que seja uma das fases Mais movimentadas do game, tá? Então, assim, o jogo tá andando, né? Algumas pessoas especulavam Que ele havia sido cancelado Ou algo do tipo, né? Que não ia mais sair Mas não, pessoal O jogo continua em desenvolvimento E aparentemente ele chega em 2023 Se tudo der certo ali Talvez no primeiro trimestre de 2023 Certamente, pessoal Em dezembro Ele fala Bom, eu chuto, né? Ele falou em dezembro Novidades em dezembro Pode ser que esse jogo vá aparecer No The Game Awards Que é aquele evento De premiação do melhor jogo do ano Que já há um tempo, né? Alguns anos Rola-se aí, né? Vários anúncios E várias coisas Do TGA, né? Então pode ser que ele vá Ser mostrado mais lá E aí sim, né? A Sai Games traga uma data Pro jogo Imagina o que isso vai acontecer Porque, pessoal Estamos aqui falando De um jogo Que foi anunciado em 2016 Seis anos, tá? É muito tempo De desenvolvimento do jogo A não ser que ele esteja anunciado Sei lá No começo do desenvolvimento O jogo nem estava sendo feito Eles anunciaram O que eu acho que não é o caso, tá? Mas o jogo vai ter novidades em dezembro E bom Falando um pouquinho sobre o game, pessoal Tá? Ele tem previsão de lançamento Para Playstation 4 Playstation 5 E também PC Aparentemente não chega para o Xbox E ele, pessoal É um jogo de RPG Que tem uma mistura, né? De Dragon Age Com o jogo mais focado na ação em si Né? Ele tem um foco muito grande No sistema de grupos Então você vai ter outros personagens Que você vai acabar controlando Não somente o protagonista, né? O personagem principal do jogo Terão outros personagens Que você vai estar junto ali jogando E o jogo, pessoal Tem um sistema de combate Que é mais frenético Então não vai ser aquele combate De turnos em tempo real Sabe? Tipo Dragon Age Origins O 2 Ou Inquisition Que você Vai lá Tá jogando E pode pausar Para mexer aqui E dar uma ação Não Aqui você vai E tem um botão Que você aperta Para fazer um ataque Coisa do tipo É mais meio que um jogo mesmo Ação padrão Pelo menos São que nós podemos ver Dos vídeos Divulgados do jogo Tá? Então É um game que visualmente falando Ele tá bonito, pessoal Tá muito legal A gente nota Que tem alguns chefes Que talvez Será que vão se assemelhar Muito com a questão Do nosso querido Monster Hunter A gente viu que tem Chefes que são gigantes Pelo menos Numa das gameplays Que foram divulgadas É um chefe enorme Grandão assim E todo mundo ali Lutando contra ele Você pode ter um sistema Também de troca Dos personagens Então é um jogo ali Que parece ser bem completo E assim Ele tá em desenvolvimento Há muito tempo, pessoal São 6 anos Então o que se espera Desse projeto Até mesmo a comunidade Do Green Blue É que seja um jogo legal Um jogo bacana Um bom RPG É uma franquia Que já tem um certo nome Não é tão nova assim Não é tão inicial E eu espero muito Que eles consigam fazer Um trabalho legal Por mais que Inicialmente Teve aquele problema Com a Platinum Games Mas hoje, pessoal Isso se fosse há alguns anos Eu ia falar Pô, que problemão Perdeu a Platinum Games Uma empresa boa Que fez bons jogos E tal Fez Nier Não sei o que Mas hoje em dia, galera A Platinum Games Tem se perdido demais A gente viu Que os últimos lançamentos Da Platinum Games Eles não deixam A menor saudade Os jogos foram ruins Olha o próprio Babylon's Fall Jogo horrível Flopado O jogo Será Nem se existe mais O Babylon's Fall Então a Platinum Meio que mudou Os seus objetivos Lançando jogos Focados em serviço Não vem dando muito certo Então eu espero Que eles mudem isso também Então a Sai Games Que inclusive é um estúdio Que vem devendo um jogo Para nós já Tem um belo tempo Estou aqui falando Do Project Awakening Que é um game Que foi anunciado Como sendo um exclusivo De PS4 E já tem anos Também o jogo sumiu Nunca mais Ouvimos falar sobre ele Ele está em desenvolvimento Ainda Mas desde então Não mostraram mais nada Só aquele teaser trailer Do guerreiro Chegando ali Enfrentando o dragão Então assim Eu espero que o Green Blue Ele realmente seja lançado Para não ter mais esse meme Da galera falando Que eu só comento aqui De jogos Que nunca serão lançados Jogos que não saem Mas eu acho que esse vem Pessoal Certamente em dezembro A gente deve ter alguma coisinha No The Game Awards Que é um evento Que cresceu muito Já tem vários anúncios E eu espero que eles Tragam uma data O mais breve possível E que o jogo saia legal Já que eles estão trabalhando Nessa fase final De desenvolvimento Polindo o jogo Arrumando a parte gráfica Tirando bugs Consertando algumas mecânicas Que eles façam isso No tempo deles A gente fala muito Sobre a questão de jogos Que saem bugados Quebrados Então também pessoal Não devemos reclamar tanto Quando o jogo demora Obviamente ficar muito tempo Sem informação Sem notícia É algo ruim Foram 6 anos aí Do Green Blue Sem muitas informações Mas pelo menos Eles estão ali Desenvolvendo E aparentemente O jogo está indo Para a fase final E quem sabe Pessoal comecei Em 2023 Nós finalmente Tenhamos o Green Blue Fantasy Reelink Para jogar Esse RPG Que eu particularmente Estou bem curioso E estou bem ansioso Para jogá-lo Com certeza Teremos conteúdo do mesmo Aqui no canal Belezinha? Bom pessoal No mais é isso Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se você curtiu Se quer dar uma forcinha Aqui para o vídeo Com like Com gostei Eu agradeço demais Se você não está inscrito No canal E quiser se inscrever Também será muito bem-vindo Por aqui Beleza? Bom pessoal É isso aí Um forte abraço A gente se vê No próximo vídeo Valeu Falou E sia Tchau 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 Tchau